A tua vida vai começar quando você sair da zona de conforto. Muitas vezes estar ali naquela zona de estagnação talvez possa parecer bom por um determinado aspecto, porque a gente não tá tendo grandes desafios assim, mas é péssimo, porque a gente não quer estar ali. Então essa zona de estagnação vai te atrapalhar muito na tua vida, porque você vai sempre olhar através daquela linha que a gente cruza e dizer assim, eu quero estar do outro lado, é lá onde eu gostaria de estar. Só que você só vai chegar lá quando você parar de dar esse monte de desculpa podre da sua vida, achando que você não tem idade pra isso, achando que você não tem conhecimento suficiente, achando que você é tímido, achando que você não sabe gravar vídeo, achando que você não sabe falar aquilo que você tem conhecimento. Então a sua vida só vai de verdade acontecer e da melhor forma possível quando você quebrar essa zona de estagnação, romper essa barreira e realmente dar o primeiro passo e fazer aquilo que precisa ser feito. E aí